Tá bom. Vocês viram a nova contratação do Paraná Clube, não? Não. Ei, você de casa, viu, não? Eu vi, eu vi. O ex-a-fé de Anitta, é? É. O ex-a-fé de Anitta. Tá vendo o que falar? É o Pedro Álvares Cabral. Ah, não. Só pode pra fundar o marco. Olha só, gente. É o Pedro Augusto Cabral. Isso. O Tricolor anunciou essa semana, acho que foi antes de ontem, se eu não me engano, na contratação do atacante Pedro, tem apenas 22 aninhos, ele tava no América, lá no Rio de Janeiro, né, clube pelo qual disputou aí o Campeonato Carioca, marcou até três gols em cinco jogos. Olha! Ok, quem gosta de futebol conhece o Pedro, mas a gente já falou desse moço aqui, né, Jodi? Já, já falei. Na época que ele viveu uma fé com a Poderosa. Tiveram aí rumores de um possível aféria entre os dois, começou lá nos meados do ano passado. Ele tava na velha e caminheira. A Anitta tava curtindo, isso. A Anitta curtia, curtia, curtia as fotos dele, pá, pá, e isso aí gerou o maior bochicho. É verdade. E agora tá aí contratado pelo Paraná Clube. Para os torcedores do Paraná, então, né? É. Jogou a onde? Já joguei na Anitta. Joguei na Anitta. Joguei pelada com a Anitta. Agora, Japson. Joguei pelada com a Anitta, boa. Sabe o que que chamou a atenção da nossa equipe? É. A mulherada, gente, tá curtindo. Por demais as fotos dele, mandando mensagens, até virou meme. Olha só, a gente vai mostrar algumas mensagens aí que o Pedro tá recebendo. Pode colocar. O que que tá escrito lá, Júdi? Pra quem está perguntando, o novo investidor do Paraná é a Anitta. Aí a Letícia lá embaixo falou, seja bem-vindo. Que isso? Tira essa mulherada aí, gente. O que é o seu horário? O que é isso? O que são essas aí? É as fotos da Letícia, que é o seu nome do Paraná. As das seguidoras dele? É, a parecida é a Anitta. Que isso? Ah, é? Trocou o Rio de Janeiro pelo Paraná. Tira, gente. Tira aí, ô. Tira aí, louco. Aí. Por favor. Nossa, o que é isso? Não é horário? É doido. A mulherada tá curtindo o novo jogador do Paraná. Eu, como sou atleticana... Ó, já voltou. Não curti. Tarei aí. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu sou atleticana. Meu negócio é atleta. É, vamos ver como é que o rapaz se desenvolve. O cara largou danista pra agarrar uma grávia. Gente, até eu que não sou paranista, torço pro Paraná, porque tem que dar uma recuperada, né, gente? Não, eu sou paranista. Tá aqui o negócio, né? Faz hora que precisa recuperar, né? Hoje ele patou com o Maringra, dois a dois. É, né? Patou dois a dois hoje. Meu marido é paranista, fica bravo quando perde, mas devine bravo, porque só perde. Meu tricolor, seu pavilhão simboliza... Viva o Paraná, gente! É isso aí! Muito bem!